E agora é com você, Sabrina, com as notícias internacionais. Exatamente. The San Diego Zoo holds a preeminent position as a protector of near-extinct animal species. The famous San Diego Zoo, a 100 acre, enclave of lox garden house, over 12,000 animals and more than 650 species and subspecies. And a pristine environment of unparalleled natural beauty, with the famous show Leopards, Hemil and Afesa. Hiding away, recuperating from COVID, the other animal residents such as Jumping, Clipspringer, Laughing, Kookaburras, the Sibara and the Battler Eagles, as well as the Madagascar Fossa and the Hamadrias Bumble Alvai. For the attention of visitors from around the world, our credits for the images, Giulia Mineva, The News 2. So cute the animals, I love it. So let's move on for our next news. Crowded beach during Green Pass in Italy. Green Pass doesn't stop for Augusto, the Italians' mid-August vacation on the beach of Jiminy and Riviera Romagnola regions, as the coasts are starting to get crowded, even with the green certificate being mandatory. Many tourists are arriving in the city to enjoy their summer holidays. Since on the 6th of Augusto, the Green Pass is mandatory to enter some closed places, such as restaurants and bars. If you intend to sit and eat at the table, but also in disco museums, exhibitions, gyms, swimming pools, amusement parks, parties and health centers, the government extended the mandatory Green Pass also for access to long-distance trends and plannings in an effort to beat the new wave of Delta variant of COVID-19. Our credits to Josie Donelli, The News 2. 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 Oh, very nice, the vacation in Italy. I want to be there. So, the next news is about the return of La Terraza Della Dulce Vita to the Grand Hotel in Jiminy. The meetings of Dulce Vita Terrace continue in the cycle of open-air lounges hosted in the Garden of Grand Hotel in Jiminy. In a double appointment with the writer and the journalist, this idea came up with Simona Ventura and Giovanni Tardi, who meet and interview famous personalities from the world of culture, cinema, politics and gastronomy. Every everything, every evening, from now until August 10th, topical issues and lightness topics. We'll alternate in the schedule double appointments, like Enrico Breeze made famous by his first novel, Jack Frosiente is out of the group. And today, the author of novels and answers, Paola Mieli, an Italian journalist, ensalist and columnist, who mainly deals with politics and history and who is the director of leading publications, such as La Estampa and Corriere della Sera, and has profoundly marked Italian journalism. Our credit is to Josie Donnelly, the news tool. So let's move on our breaking news. Leonel Messi is now. Leonel Messi is no more a Barcelona player. Since the season released by Barça, the Argentine had reached agreement for a new contract, but it couldn't be signed due to economic and structural obstacles. Messi is supposed to be present on Tuesday as a new player of French PSJ, right in front of Eiffel Tower in Paris. This is the same soccer club of Brazilian Neymar Junior, who has also promised to hand over his number 10th jersey to Mass, if he is decide to play for PSJ. Our credit is to Leico Viana, the news tool. Let's move on with Liliana brings the most important information right now in Brazil. Okay, Sabrina, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the international news. And now we're talking about a very serious issue, very important. Because on Saturday, 7th, we commemorate the 15th year of the Lei Maria da Penha, the Lei 11.340, which was founded in 2006, that talks about violence against women. The Tribunals of all countries make a mutirão to strengthen the process of domestic violence. The goal is to reduce the actions of domestic violence against women. In remembrance of the 15th year of the Ascension of the Lei Maria da Penha, Lei 11.340, of 2006, the Tribunals of Justice of the country, in partnership with the National Justice of the National Justice, promote a mutirão a partir of today, on Tuesday, for agilizing the process of domestic violence and family violence. According to the Council, in the last year, there were 554.956 actions of domestic violence and more than 386.000 medidas protective measures in Brazil. The states of Rio, São Paulo and Rio Grande do Sul are the recordists in the process of domestic violence in terms absolute. In regards to the protective measures, São Paulo, Rio Grande do Sul and Minas Gerais occupy respectively the three first positions in the ranking of domestic violence. The President of the Coordinated Estadual of Women in situation of domestic violence, écostica desembargadora Sueli Lopes Magalhães destaca que o número de casos de feminicídio, agressão contra a mulher e ameaças cresceu de forma drástica durante a pandemia, atingindo todas as classes sociais. A Lei Maria da Penha foi criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, matrimonial ou moral contra a mulher, sendo considerada uma das três leis mais avançadas do mundo pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Apesar disso, o combate à violência ainda exige esforços por parte de todos. É um ciclo de abuso moral, patrimonial, físico, que muitas vezes termina no feminicídio. Mas violência psicológica agora é crime no Brasil. Há dez dias foi sancionada o projeto de lei proposto para a Associação dos Magistrados Brasileiros. Um avanço na Lei Maria da Penha. A lei acaba de passar por essa atualização muito importante. A inclusão do Código Penal do Crime de Violência Psicológica contra a Mulher. Além de proteger as vítimas da violência psicológica e a perseguição contra a mulher, mudanças na lei determinam o afastamento imediato do agressor, o cumprimento da pena em regime fechado e criam programas Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A campanha Basta foi um jeito de incentivar a denúncia no período de isolamento social. Com um X na mão, a mulher ameaçada dá o alerta e quem vê o sinal chama a polícia. Qualquer mulher que se sinta em situação de violência, qualquer uma dessas formas de violência que a Lei Maria da Penha prevê, apenas com um gesto silencioso, um X vermelho na palma da mão, pode fazer sua denúncia. Hoje, você pode, em bancos, farmácias, supermercados, estabelecimentos comerciais e privados, se sentir encorajada e denunciar. A violência doméstica não tem agressão, agora ela tem lei. Denuncie 190 na emergência e 180 a denúncia direta contra a violência da mulher. Nós vamos ver agora, assistir um vídeo, são dois vídeos que falam sobre essa campanha e também sobre o sinal vermelho. Vamos lá. Olá, eu sou a Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esta campanha é importante porque notamos que, durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher aumentaram em quase 50% pelo país. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com os seus agressores. E por que escolhemos as farmácias? Porque as farmácias são ambientes conhecidos, locais neutros e amistosos. Quando a mulher procurar você, atendente ou farmacêutico, com este sinal, mantenha a calma, conduza a uma sala reservada e diz que 190, chame a polícia militar. Caso a mulher sinta necessidade de deixar o local, basta que você anote o seu endereço e o seu nome completo. Você, farmacêutico ou atendente, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Você é apenas comunicante. Por questão de solidariedade, de responsabilidade social, se engaje nessa campanha conosco. Mas apenasostoso, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Masostou a mulher, por enquanto, por enquanto, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Amém. Amém. Vamos juntas de uma forma segura a salvar essas vidas em risco. Nenhuma a menos. É tão importante essas atitudes e essas ações que são simples e que fazem total diferença na vida de quem está sofrendo algum abuso. Seja ele psicológico ou violência corporal mesmo. A maior importância que a gente dá aqui para esse assunto que o ano passado, em 2020, a UPTV gerou um workshop só voltado para esse assunto, porque realmente a gente vê essa situação sendo cada vez maior, aumentando cada vez mais esse índice de violência. E nós, como mulheres, a gente se identifica muito com isso. A gente se dói pelas mulheres. Sabe que não é fácil a gente se desligar de uma pessoa que te faz passar por essas situações. Muitas pessoas dessas mulheres vivem ali juntas por conta da situação financeira, de medo também. Então, a gente sabe que a Lei Maria da Penha veio para te proteger. Ela está aí para poder te ajudar. Então, não se sintam com medo de forma alguma. Saibam que vocês têm toda a proteção da lei para poder te afastar de pessoas desse tipo, de agressores que um dia bate, no outro dia traz flores, no outro dia bate mais ainda, no outro dia traz flores. É essa constante o tempo todo até que um dia acontece a fatalidade. Porque não tem outra saída. Até que você realmente tenha a coragem de fazer essa denúncia. Então, 190 é para a polícia para você poder, numa situação de emergência que você está vivendo. 180 também é para quem quer fazer uma denúncia, que não está naquele momento da violência, mas quer fazer uma denúncia. E aí tem todas as pessoas competentes. É um órgão que realmente atende você e que você vai dar todas as informações ao agressor. E eles vão buscar uma saída para poder te ajudar. Então, não deixe de denunciar. Não fique calada. Tenha essa coragem. Nós estamos aqui juntas, né? Todos juntas aqui. Nós mulheres, eu e a Sabrina, aqui acreditando que você realmente pode. Se muitas mulheres tiveram essa coragem, você também vai ter. Exatamente. Não deixe de denunciar. Não deixe de procurar ajuda. Tem até uma campanha também em briga de marido do colher. A gente mete a colher sim. Se você tem uma vizinha, um parente que passa por situação parecida, não deixe de denunciar. 180, faça a sua denúncia. Se você está passando por violência doméstica, 190, chame a emergência. Não tenha medo. Nós estamos aqui por você. E os órgãos responsáveis também. Para a gente também é uma grande vitória agora que vai ser sancionada na Lei Maria da Pena. Tortura psicológica, essa alteração na lei também. É uma vitória para nós mulheres. E assim, estamos todas por você. Se você sofre algum tipo de violência doméstica, não tenha medo. Tem milhares de mulheres por você. Tem os órgãos responsáveis. É um assunto que mexe muito com a gente, porque a gente se coloca muito no lugar. E é uma coisa terrível. Ninguém merece passar por isso. Nem mulher, nem... Às vezes acontece muito também com criança. Então a gente se sente sensibilizado mesmo. E nos colocamos no seu lugar e vamos te ajudar. Assim como outras mulheres também. E os órgãos competentes. É isso aí, gente. Então o The News 2 termina aqui esse programa com essa reflexão aí, você que está assistindo. Que está passando por uma situação dessa. Não busque esse tipo de situação, né? Hoje qualquer comércio, qualquer banco, qualquer farmácia. Hoje as pessoas, os atendentes estão instruídos para poder te salvar. Salvar a sua vida. Salvar a sua dignidade. Você merece. Tá bom? Um beijo para todos vocês. E vamos agora continuar essa semana com toda a programação da UpTV. Temos muitas novidades aí para vocês. E segunda-feira que vem, a partir das 13 horas, estaremos nós aqui de novo, né, Fabrina? The News 2. Exactly. I'll see you next Monday. The News 2 brings news on your doorstep. Hey, this is a special birthday. Wishing to Sabrina Souza. Anchor The News 2. Saying happy birthday to you from New York City. And God bless you. Have a wonderful day. Hey, hello guys. Watching me here. I'm here at Central Park with the Park Rangers. It's your phone and hotel. And we're saying happy birthday to you, Sabrina. All the way from New York. Happy birthday. So cute. Many happy returns of the day. God bless you. Thank you, guys. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Nii. Muito lindo. A nosso editor-chefe, o Nii Forte, que está lá nos Estados Unidos, aqui, deixando uma mensagem linda para a Sabrina. E nós aqui da Uptv, todos nós aqui também, nos unimos aí nessa comemoração. Espero que você, realmente, porque ela está toda linda hoje, toda diferente, né? Lógico que tinha que ter um motivo especial por isso. Ela realmente hoje fez aniversário essa semana e a gente está aqui, todos unidos aqui, desejando para você, Sabrina, muitas felicidades, muito sucesso na sua vida, muita prosperidade, muita saúde, que é o primeiro lugar, né? E, assim, muita solidariedade também, né? Porque você tem um coração enorme, você ajuda todas as pessoas e que você continue com esse brilho no seu olhar e, assim, na sua trajetória também, muito sucesso. Parabéns para você, minha linda. Em nome de todos os correspondentes internacionais aí, nós deixamos esse carinho para você, que você merece. Ai, gente, obrigada. Que surpresa gostosa, maravilhosa. Muito bom receber esse carinho aí de toda a equipe, início sem vergonha. Thank you so much. I didn't expect a death. Thank you so much. Obrigada a todo mundo. Gente, para mim é um prazer estar aqui com essa equipe e muito feliz também poder comemorar um pouquinho do meu aniversário. Olha só, ela vai comemorar esse aniversário lá no Beto Carreira essa semana e vai trazer matéria para a gente aqui na próxima semana, hein? Aguardem, gente. Semana que vem, matéria do Beto Carreira quentinho comigo, hein? Acompanhe a gente. Um beijo para você e Sabrina. Muitas comemorações. Um beijo para sua filha, para toda a sua família e muito sucesso na sua vida de todos os lados. Pessoal, profissional, que vocês tenham sempre muita felicidade e muitos motivos para você continuar sorrindo como você está hoje, tá bom? Obrigada. Um beijo para você. Fica com Deus. E até lá, gente. Até a próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau. Bye. Thank you. The News 2 is an international photo and news agency bringing news to your doorstep with main office in New York, USA, and office in Brazil and other countries. Our objective is to provide you with the best quality news, either by photos or videos. We are always in need of good and creative photographers and reporters. And if you think you fit this description, then register on our site and leave the rest with us. The News 2, news at your doorstep. Hello, my name is Neil Ford. I'm the editor-in-chief of the News 2 Worldwide. I'm based here in New York City. And also, I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world. Just for The News 2. Stay tuned as we go on television. God bless you all. Have a wonderful day. Hello, my name is Lorena Campos. I speak from São Paulo. And I will coordinate the News 2 International Team from New York. I will see you soon. My name is Sabrina, and I'll be your anchor at The News 2 New York. I'm Jose M. Donnelli, correspondent at The News 2. And I'm in Italy with the most important news. My name is Nathalie Castillo, and I'm a periodist from Lima, Peru. I will cover the most important facts in my country for The News 2. Hello, my name is Nathalie Castillo, and I live in Lima, Peru. I'm from Venezuela, and I'm in this city, covering the implications for The News 2.com of everything that happens in Venezuela and Peru. Hey guys, how are you? I hope you're very well. I'm Eric Hinojosa, correspondent of News 2 from Chile. Here we're going to talk so much different topics to you, and I appreciate every moment when we can talk about facts in the world. Bye bye. Hello guys, this is where I'm speaking live from Egypt. I'll be covering all the news, all the updates that will be up to The News 2 TV. Stay tuned and stay safe as well. When I'm Leonardo, Fira, I'm your communicator de fotografia e pautas da The News 2 Global. Olá pessoal, eu sou Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da UpTV Web Channel, e vim convidar vocês a participar desse novo projeto The News 2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. e fica com a gente, UpTV Web Channel. E aí E aí E aí Abertura Abertura